Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui, tá galera, pra mostrar aí todas as receitas disponíveis, tá galera Eu tenho, se eu não me engano, acho que é 9 receitas de 13, tá Que eu consegui até agora, eu vou mostrar aí pra vocês, eu vou colocar o print, tá Se até no momento que eu gravei este vídeo eu já consegui as que faltarem Vão estar todas os prints aí e o que elas fazem, tá galera Eu consegui esses prints aí no grupo lá do Facebook, tá O grupo oficial de Last Day Brasil O link sempre tá na descrição, tá galera, desse grupo Então ele já tá como padrão o link pra que você possa tá colocando imagens lá Suas conquistas, tá Esse grupo é muito bom pra quem tem dúvida também Às vezes você coloca uma imagem lá, a galera responde, tá Essas imagens mesmo aí eu consegui a maioria lá, tá As que eu tenho aqui, eu ainda tô cozinhando, tá galera Eu peguei essas imagens e eu consegui liberar só essas aqui, tá Mas os prints aí, tá Eu vou deixar passando aí na tela, tá Eu vou tirar minha voz, vou deixar uma musiquinha bem bacana aí Passando os prints, tá Eu vou tirar minha voz, vou deixar uma musiquinha bem bacana aí Eu vou tirar minha voz, vou deixar uma musiquinha bem bacana aí Eu vou tirar minha voz, vou deixar uma musiquinha bem bacana aí Neste vídeo aqui também, ele vai ser bem curtinho, tá Eu vou mudar aqui o meu personagem O meu personagem, ele tá Deixa eu tirar aqui, ele tá com o cabelo preso Desde quando veio, né Deixa eu tirar essa mochila É, não vai dar pra tirar a mochila Desde quando eu comecei o jogo, o personagem está desta maneira E agora que eu sempre tive, assim, algumas moedas, né Eu decidi mudar, tá Eu gosto, assim, o personagem com o cabelo solto, né Então eu vou trocar aqui, se não me engano, são 25 moedas pra poder estar fazendo isso, tá E pra poder estar fazendo esse procedimento é aqui no guarda-roupas, tá galera Ah, e pra quem tem dúvidas aí de como montar o fogão Ó, eu sei que o craft não tá disponível, tá Eu não sei se tá disponível, eu não lembro, tá Se você precisa da habilidade de pesca pra poder estar liberando É, tem vídeo aí no canal já ensinando o pescar, tá Ó, esse aí é o craft da... É, não, essa é a prensa mecânica, né Cadê o fogão? Acho que eu passei aqui o fogão, tá São esses os itens que pede, tá Infelizmente, é, placa de aço Tá pedindo em praticamente todas as coisas aí, tá E pra gente mudar aí o personagem, eu vou clicar aqui no guarda-roupa Tá É o cor de pele, eu creio que eu não vou mudar, tá galera Deixa eu ver, acho que ela tá assim, né Deixa eu... Deixa assim, eu só vou mudar mesmo o cabelo, tá Assim, não, tá Vamos ver, eu gosto dele com pedra Que é careca não, né galera Aqui eu acho que é o padrão dele, né Aqui tem outro cabelo preso Que já tem um estilo mais radical E esse é o estilo que eu mais gosto, tá galera Eu gosto de... É, até na preferência, assim Mulheres de cabelos grandes, tá Ou nesse tamanho, assim, ó Já é muito bonito, tá A cor, eu gosto do vermelho Eu acredito que vou permanecer vermelho O preto também é bem louco, ó Tá Mas eu vou deixar vermelho Aqui Deixa eu ver se é isso mesmo, tá Vou deixar vermelho O nome não vou mudar Então creio que seja só isso mesmo, tá Vou fazer aqui a alteração Custa 25 moedas Eu vou gastar 25 moedas pra fazer essa alteração, tá E show de bola Agora o personagem está com o cabelo grande, tá galera Eu gostei bastante Vamos ver se quando coloca... É, infelizmente quando você coloca o bonezinho fica preso, né Mas tudo bem, tá Pelo menos quando eu fiz a alteração aí Isso é pra vocês verem também Quando você faz a alteração ela continua com o cabelo preso, né Poderia ficar solto o cabelo ali, mas tudo bem, tá Então esse foi o vídeo de hoje, tá Espero que vocês tenham gostado Deixa aí essa avaliação no vídeo que é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal Eu tenho uma meta aí, tá galera Pretendo chegar pelo menos a mil inscritos aí até o fim do ano Então eu conto muito com o seu apoio, tá Se inscreve aí, cara Eu tô vendo aqui no Analytics do meu YouTube A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, tá galera Então se inscreva O canal é de Last Day, mano Você gosta de Last Day Eu gosto de Last Day Então se inscreva aí pra apoiar essa comunidade forte, tá Porque com isso eu vou trazer vários vídeos Vou trazer muitas coisas E vai ajudar todo mundo, tá galera Então não se esqueça de deixar seu comentário E sua avaliação E se inscrever, tá galera Eu espero vocês no próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí E aí